Bom dia galera do YouTube, amigos, estamos aqui em Pedra Dourada, Minas Gerais, Fazenda Cascata. Autorizaram a gente entrar para filmar uma cachoeira, uma cascata que tem aqui atrás no morro, muito bonito. Falou que a estrada está muito ruim para lá, a estradinha ali, a gente vai calçar e se mandar para lá. O meu tênis ficou para trás, em algum lugar. Botei ele para secar em algum lugar. A Malu descobrindo agora que não tem tênis. Cara, então pode ir amor. Espera aí galera. Aí pessoal, aqui estamos chegando bem perto da cachoeira já. Descemos da estrada ali pelo pasto. A Maluzinha vai aqui na frente. Tem uma casinha ali em cima, vamos subir por ali. Cara, manchão de flores aí, muito lindo. O meu amor está de roxo também, filmá-la passando aqui. Do lado das flores roxas. Mais animadinha hoje amor? Ela estava meio desanimada. Bom, como eu estava falando para vocês no carro ali. A Malu descobri que esqueceu o tênis. Aqui, acho que atira para a cachoeira por baixo. A gente tentou ir na cachoeira de Tomos também. Que é uma cachoeira grande, mas é uma cachoeira urbana mesmo, que é uma represa também lá. Não conseguimos. Estão barrando a entrada de pessoas estranhas. Só mesmo alguém da cidade, alguém que vai fazer alguma entrega. Aqui em Pedra Dourada também tinha três cachoeiras bonitas para visitar mais. Também não nos foi permitida a entrada. Então, vai ser para uma próxima vez. Só que essa próxima vez pode nunca acontecer, né? Porque a gente não tem a tendência de voltar para o mesmo lugar já. Gastou muito combustível para chegar até aqui. Agora a gente vai para outros cantos. Então, perde o município que não vai ter a divulgação da cachoeira, né? Mas para eles o mais importante agora é o coronavírus. E a gente respeita. Aí, voltando, vimos a cachoeira aqui lá da estrada. Estamos na fazenda, pedimos autorização para visitar e eles deixaram. Então, a gente está filmando essa aqui para vocês. Vamos chamar de Cascata. Ou Fazenda da Cascata, que é o nome da fazenda que autorizou a gente. Valeu, galera? Olha, estamos chegando no pé dela já. Apesar da estrada, está bastante laminha aqui, porque está na sombra. O gado de boi passar e, olha, está logo aqui na frente. É, amigos, vou começar a filmar a cachoeira daqui, porque chegando ali embaixo dela, a gente já não tem a vista dela toda. Ela está muito bonita, solta na posição espetacular. Só a gente não está vendo, é pocinho aqui para dar um mergulho. Mas vamos ver, vamos chegar mais perto aqui. Andando no passo mesmo, sem trilha. As coisas a gente faz sempre de arrumar a nossa própria trilha. Aí. Vem que olhando. Aí, Cachoeira da Cascata. Ou Cascata da Cachoeira, como preferir. O pessoal da fazenda falou que ela não tem nome. Olha lá. A cereja está lá ainda atrás de um poço para se refrescar. Está linda a imagem com o céu assim. Pô, muito linda. Vamos chegar mais perto dela lá de novo. Vamos lá. Está de costa para o sol? Vamos tomar um banho agora. Demorou. Passamos três dias sem tomar banho de Cachoeira. E agora? É o que tem, ó. A Cachoeira está bonitona. De mais de zona, ela vai ficar bem bonita também. Ainda mais com esse sol bonito. O Malu vai tentar agora. As pernas toda sapecada. Cortou aí, né? Cortou no capim ali agora também, ó. Mas, ó. Pelo menos a água é bem clarinha, ó. Cuidado. Os caras estão escorregando. De outro jeito, a água está bem fria. Não? Peixe que não tem, né? Olha lá. Deitou. Lá vai. Lá vai. É mais gostoso é para cá, né? Vou pisar nesse capim aqui. A água está brigando. Brigando com a correnteza ali. Olha as pedras. Olha lá. Sentou. Ela agora vai mudar o leito do rio para eu poder deitar ali e não machucar. Olha lá. Romou a piscina dela que ela queria ali, ó. Eu tenho que dar meu mergulho aqui também. Eu já estou afim de deitar. Deitar ali na água, ali, ó. Ficar bem deitado. Olha lá que boa vida. Que boa vida danada. É porque você não joga, hein? Não joga essas pedras ali para dar represinha e aumenta a altura da... Muita pedrinha solta aí no fundo, né, amor? Tirou as pequenas que estavam incomodando? Pronto. Agora é só relaxar, né? Mais uma aí. Olha lá. Vai deixar o rio levar? Vai deixar o rio levar? Vai deixar o rio levar? Tchau. Tchau. Agora é só eu para cair nessa água fria. Não tem jeito. Vou lá. Dá um mergulho. Dá um mergulho com a Maluzinha aqui. Eu vou aproveitar um pouquinho e relaxar um pouquinho com ela. Valeu, galera? Aproveitem aí as imagens do Doni. Tá bom? Abraço. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai Nossa Aventureira, feliz da vida, que ontem pela primeira vez ela pegou uma jiboia, viu uma jiboia na estrada, paramos, tirou foto, filmou. Vai estar no vídeo anterior a esse. Vou colocar o vídeo anterior da jiboia. E aí, Ventureira, tá bom? Eu não tô vendo muita vantagem de descer esse rio, não. Não é aquelas rio de pedras legais, muito... Pocinhos fundos que tá pra pular. Apesar de que a água tá limpinha. Olha lá as borboletas amarelas que lindas. Acabar ficando nesse pocinho aqui. Eu vou passar pra cá. Olha lá. Lá vai ela. Ali em cima é um poço, aí é o outro. Tô achando mais interessante aquele ali, ó. Aí vem rasinho. Vamos ver se ela é linda. E vou nada. Cachoeirão tá aí, ó. Linda, linda. Vai dar o último mergulho dela ali. Depois a gente vai embora. Tá chorando lá. Alguém sentadinha. Uia! É isso. Aproveitar tudo que a cachoeira fornece. As quedinhas. As hidromassagens. Relaxar. Vila Velha tá aquele pandemônio lá. Mas... Tá no Brasil todo. Então a gente não tem que reclamar. Todo mundo tomando cuidado. Vai se afogar não, hein? Olha lá. Ah, tá conseguindo posição. A água tá te virando, né? É isso, galera. É isso, galera. A água tá te virando. Muito linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.